Eu queria novamente cumprimentar a ANPARC, a organização do ENAMPARC, essa organização primorosa que vem sendo feita pela comissão organizadora, com todos os colaboradores, participantes de comissão científica, etc. Queria agradecer muito o convite para coordenar essa mesa, é uma mesa muito interessante, muito instigante, e que traz, então, quatro pesquisadores que carregam consigo um lauto currículo, lautos instituições, lautos trabalhos de pesquisa, de investigação e de crítica, que contribuem muito para a nossa área, para a formação do nosso campo, para a formação de pessoas que têm tantos desafios pela frente como os que nós temos agora. Então, vou começar apresentando, na ordem da apresentação, a gente vai fazer isso na ordem da apresentação, o professor Leandro Silva Medrano, eu estou colando aqui, viu? Tem uma cola aqui, da USP, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, mais particularmente do Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto, formado arquiteto pela própria FAUSP, fez pós-doutorado na Politécnica de Madrid, livre docência na Unicamp, além de ter participado como professor visitante na Universidade de Delft. Ele é o pesquisador responsável de um projeto temático grande da FAPESP, financiado pela FAPESP, que se chama Arquitetura e Urbanismo Problematizando o Espaço Social no Século XXI. Esse trabalho de pesquisa, esse projeto de pesquisa é realizado junto com as universidades de Harvard, nos Estados Unidos, a própria Delft, na Holanda, o Politécnico de Madrid, na Espanha, e a ETH, é Ecole Técnica, Escola Técnica, o H de, não sei o que é o H, enfim, na Suíça, e uma universidade sueca. Ele trabalha bastante com as questões da teoria da arquitetura e do urbanismo, desenho urbano, espaço urbano, habitação de interesse social, ensino superior, são alguns dos campos que ele desenvolve nas pesquisas recentes. Tem uma lauta contribuição em diversas instituições, fazendo palestras, apresentações, etc., várias publicações. E o que nos traz aqui hoje mais especificamente é o fato dele ser um dos coordenadores, e desculpem, gente, eu não consigo falar líder de grupo de pesquisa, certo? Eu sou contra essa palavra, então, me perdoem se vocês têm entendimentos diferentes, eu vou falar de coordenação, tá bom? Coordenador do grupo de pesquisa Pensamento Crítico e Cidade Contemporânea, que se dedica, que se debruça sobre os espaços resultantes de processos sociais, econômicos e culturais, e que apontam hoje, segundo essa formulação, para alguns limites que seriam disruptivos. Esse grupo busca também contextualizar fenômenos espaciais contemporâneos do Brasil, que ainda possam ter algumas, enfim, alguns limites ou implicações nos fundamentos modernos disciplinares da arquitetura e do urbanismo. Então, acho que é isso, eu vou passar, muito obrigada, Leandro, em nome da Amparc e do Enamparc, de ter aceito esse convite, vou passar a palavra a você, e aí eu vou apresentando as pessoas sequenciadamente, porque é tanto currículo, é tanta coisa interessante que ninguém consegue fixar isso de uma vez só, tem que ter cola como eu aqui. Então, é isso, a palavra é sua, quando tiver faltando tipo um minuto ou dois minutos, eu faço um sinalzinho assim para você, tá bom? Perfeito. Tá, Joana, obrigada, a palavra é sua. Obrigado, Ana, vou ligar aqui meu simbolizador, é um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço enormemente o convite, é um prazer reencontrar alguns colegas com os quais eu já tive a honra de debater em outras ocasiões, alguns eu conheço pessoalmente, outros virtualmente, e outros eu conheço o trabalho. Eu, a partir do convite que me foi dado, eu decidi contribuir com essa mesa mostrando um pouco a trajetória do nosso grupo de pesquisa, como ele se formou e como ele gradativamente se tornou um grupo voltado a interações com universidades e pesquisadores de fora do país, que é um pouco o tema dessa mesa. Então, acho que por detrás dessa trajetória, o que eu quero mesmo é mostrar como a gente fez, criou esses pontos de intercâmbio e até que ponto eles têm validade para o resultado das nossas pesquisas e com a relação que nós temos com os alunos e com a formação de novos quadros. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Fiz uma breve apresentação. Eu utilizei como fundo da minha apresentação o próprio site do PC3, que é o Pensamento Crítico e Cidade Contemporânea, um grupo de pesquisa que nós criamos na USP em 2014. Eu e o professor Luiz Reckermann fomos os criadores desse grupo e, pouco a pouco, alguns outros pesquisadores foram se somando ao grupo, alguns orientando os de mestrado, de doutorado, pós-doc, pessoas, estudantes que vinham do exterior para fazer o doutorado sanduíche. E hoje a gente tem um grupo maior do que o que está aqui representado no site. No nosso site também eu coloco essa página que mostra um pouco a maneira como nós tentamos organizar os trabalhos desenvolvidos pelo grupo, que compreende artigos, livros, apostilas, seminários e por aí vai. Alguns feitos de modo individual, outros feitos em grupo, mas acho que quase todos eles partem um pouco dessa ideia de uma conversa coletiva que se dá no âmbito do debate e do relacionamento entre os membros do grupo. Um dos principais resultados e, na verdade, um dos precursores, digamos, do nosso processo de internacionalização foram os cadernos que nós chamamos de CHC. Num evento internacional eu conheci esse grupo GIVICO, um grupo de pesquisa da Universidade Politécnica de Madrid, e eles me mostraram o desenvolvimento de um caderno, uma espécie de booklet, que eles eram as principais obras dedicadas à habitação coletiva, sobretudo à habitação do interesse social, na Espanha durante todo o século XX. Era um trabalho sem fim, quer dizer, um trabalho enorme que ainda não terminou, mas a ideia era documentar de uma maneira bastante criteriosa todas as experiências importantes relacionadas à habitação do interesse social. Nós gostamos bastante da metodologia e, principalmente, o que nos chamou a atenção foi a possibilidade da gente criar um eixo de comparação entre o que foi feito, no caso, na Espanha e o que poderia ser analisado no Brasil, e nós criamos uma versão, digamos que nacional, do CHC, também dedicada à habitação interesse social e habitação coletiva. Então, não sei se vocês estão vendo aí, na tela tem o amarelinho, que é a versão espanhola, e o azulzinho, que depois se transformou em branco, que é a nossa versão. Eu vou mostrar aqui rapidamente do que se trata esses CHCs, mas todos eles estão disponíveis no nosso site da internet. Então, a ideia desse caderno passa por uma questão de método, que é relacionar uma série de dados referentes a essas habitações e algumas informações também textuais. E, além desses dados, isso é bastante importante para nós, existe um cuidado muito grande, esses são os dados técnicos, números, porcentagens, etc., desses conjuntos, mas existe um grupo de desenhos que vão desde a implantação, em escala, para 15 mil, até o detalhe de 1 para 50, dos moldes habitacionais, e todos eles são realizados na mesma escala. De modo que eu posso comparar, colocando um caderno do lado do outro, tanto um conjunto habitacional no Brasil com o outro, quanto um conjunto habitacional no Brasil e com o outro na Espanha. Então, todos os... Existe um trabalho enorme, a gente trabalha com uma equipe de alunos, iniciação científica, mestrandos, doutorandos, para que esses conjuntos sejam redesenhados à risca. Nós, no caso nacional, nós optamos por, além de representar a sua implantação atual, representá-lo na época na qual ele foi implementado. E, obviamente, uma série de desenhos técnicos que são bastante úteis, sobretudo na graduação, para os alunos que pretendem ou que queiram compreender de uma maneira mais profunda as questões espaciais relacionadas à habitação coletiva, habitação interesse social, em diversas situações, em diversos períodos da arquitetura. Como eu comentei, ele vai desde essa grande escala da implantação, que é uma escala que permite uma análise urbana mais profunda, até um detalhe do edifício. E existe também um cuidado pela padronização dos desenhos, como representar a parede, como representar a estrutura, como representar o mobiliário, de modo que nenhuma interferência ocorra no momento em que uma habitação for comparada ou analisada em relação à outra. A partir desse projeto, nós acabamos nos firmando como um parceiro da UPM, e por meio de outras relações, congressos e convites, nós acabamos criando uma espécie de rede de colaboradores que tinham um objetivo comum, que eram de analisar criticamente as questões que envolviam o mundo contemporâneo, tanto no campo do urbanismo quanto da arquitetura. E a partir daí, nós unimos a pesquisadores de Harvard, da UPM, como já havia dito, da KTH, da Suécia, da Tio Delft e, posteriormente, da ETH em Zurich, e montamos um projeto temático, que tinha um projeto temático, para quem não sabe, é o maior projeto de apoio à pesquisa da FAPESP, uma fundação de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo, e ele é um projeto de longo, praticamente de médio alcance, nos cinco anos, e ele tem uma série de exigências para se conseguir um projeto desse porte, não necessariamente a internacionalização, mas o que se pede é um projeto ambicioso, de grande porte, que envolva mais que uma instituição, elas podem ser no Brasil, e nós, a partir daí, nos montamos esse projeto. Então, aqui tem um esquema geral, uma espécie de mapa gráfico do que seria o projeto, ele parte de algumas hipóteses espaciais, entra como uma categoria exploratória, se divide em metodologia com experimentos empíricos e estratégias teóricas, e a partir dessas duas subdivisões metodológicas, a gente tem uma série de objetivos compartilhados. Então, por exemplo, o CHC seria um resultado empírico, das estratégias contra hegemônicas que nós tentamos analisar no âmbito da habitação coletiva. E assim como o desenvolvimento de uma análise bibliográfica criteriosa em relação às transformações espaciais do século XXI, que se dá no âmbito das teorias, das estratégias teóricas. A partir daí, também nós criamos um mapa que poderia relacionar uma real colaboração, o tempo todo nos colocamos bastante atenção para que houvesse de fato uma colaboração real entre todas as universidades, então nós criamos uma série de objetivos paralelos, a gente vai do 1 ao 8, e cada um seria coordenado por uma universidade, sendo que sempre haveria uma correlação entre essas universidades, tanto por meio de trabalhos em conjunto, artigos, livros, publicações, exposições ou palestras, ou inclusive cursos em comum, como também por a coorientação de mestrandos, sobretudo de doutorandos e pós-doutorandos. Bom, aqui também um desenho gráfico de, após dois anos de trabalho, como a gente conseguiu de fato criar relações entre mestrandos, desculpa, entre doutorandos, pós-doutorandos, e os coordenadores de cada uma das universidades envolvidas. E eu vou mostrar agora os primeiros resultados dessa parceria, que começou com o seminário que a gente chamou de 21S, que se deu em São Paulo, com a parceria do SESC em São Paulo, então foi um evento bem interessante para todos nós, com ampla participação, não só dos alunos da FAUC, mas de toda a comunidade, ou seja, de todos os interessados no campo do urbanismo e da arquitetura. E foi um evento que ocorreu parcialmente na FAUC, parcialmente no SESC Ipiranga, e foi a nossa primeira oportunidade de elaborar criticamente alguns dos temas que nós estávamos propostos. A partir desse primeiro seminário, a gente iniciou, e esse era o nosso plano, a elaboração de um livro que acaba de ser lançado, que eu vou comentar também um pouco no final. Então, eu tenho aqui, consigo apresentar brevemente o que foi esse seminário, já estou terminando esse seminário, deixa eu ver se eu... questão técnica... Então, só para vocês verem, então esses são os pesquisadores que vieram de fora, a gente também fez convite para pesquisadores que não estavam diretamente relacionados ao projeto temático, como o Ray Hall Martin, que depois fez parte do nosso livro. E, como vocês podem ver, foi um evento que nos deu muita satisfação. O nível das discussões, a participação do público, o engajamento dos estudantes foi bastante... nos animou a continuar com o projeto temático. No ano seguinte, nós fizemos uma espécie de continuação desse seminário, isso tudo estava no nosso plano temático, que foi o 21S2, dessa vez em Estocolmo. Nós nos reunimos lá na KTH, mais incrível, lá de Estocolmo, e praticamente a mesma equipe, com outros convidados externos, que não participaram do convidado. A gente sempre tentou mesclar, tem uma equipe que sempre se mantém, e a gente todo ano convida pesquisadores externos à equipe para enriquecer o nosso debate, tendo foco na ideia de entender o espaço no século XXI. É um grupo que tem uma, digamos, uma matriz lefebriana, do ponto de vista teórico, muito forte, mas que tenta ampliar essa matriz lefebriana para outras leituras, compartilhar com outras ideias, e, sobretudo, buscar informações novas em relação ao que está acontecendo no nosso campo, que vem sofrendo um abalo constante e sistêmico por vários motivos, que acho que vocês sabem dos quais. Então, parte dos resultados. E, por fim, o nosso resultado, digamos, mais significativo até então, foi, se livrou, teve um pré-lançamento agora, no dia 8 de abril, desculpa, há duas semanas atrás, ele vai ser lançado mesmo, já está sendo vendido no sistema de pré-venda, mas ele vai ser lançado no dia 8 de abril, e reúne textos de praticamente todos os pesquisadores que participaram do projeto temático, e alguns convidados, com o Ryan Rommat, e o professor Tilarantes, no Brasil, a Fraia Frasn, e outros convidados, tanto do Brasil, quanto do exterior. Bom, tem um minuto, por fim, eu só queria colocar que nessa nossa experiência recente, mas bastante intensa em relação à internacionalização, o que fica mais premente, ao meu ver, ao se fazer, ao se optar por esse tipo de condução acadêmica, é entender, de uma maneira bastante precisa, qual vai ser a contribuição de cada parte. Acho que o Brasil tem muito a colaborar, porque ele tem um rico sistema de cidades e condições socioeconômicas e políticas bastante peculiares em relação, pelo menos, ao que seriam os problemas contemporâneos, e é óbvio que essa interação também com universidades conceituadas nos permite um olhar, uma troca com esse olhar do outro, que, sem dúvida nenhuma, alimenta as nossas pesquisas, ideias e faz com que algumas de nossas, também que nossas convicções sejam estremecidas em relação ao nosso tema. Bom, agradeço novamente e obrigado pela oportunidade. Obrigada, Leandro. Morrendo de inveja de você, capaz de controlar a relação entre o que vai apresentar e o tempo, coisa que, para mim, é um desafio constante. Parabéns, superinteressante, traz questões bastante instigantes para a gente pensar. Então, agora, a gente vai passar para o professor Fábio Velami, queridíssimo colega aqui da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Fábio, está aí? Estou cortando um pouco, mas estou. É o quê? Está aqui. Está cortando um pouquinho. Estamos aqui. Certo. Então, querido colega da Faculdade de Arquitetura da UFBA, que se formou pela Faculdade de Arquitetura, se doutorou também pela Faculdade de Arquitetura, trabalha como professor adjunto da UFBA, é um pesquisador extremamente vinculado às questões étnico-raciais, sendo, então, professor permanente do CEAU, do Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, líder e coordenador. Saiu aqui o líder, porque eu li, certo? É coordenador do Grupo de Pesquisa Etnicidades, Grupo de Pesquisas Étnico-Raciais em Arquitetura e Urbanismo. Também participa do Grupo de Pesquisa Patrimônio e Identidades da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, do Grupo Maloca, Grupo de Estudos Multidisciplinares em Urbanismo e Arquiteturas do Sul, da UNILA, Coordenador Nacional da Área de Arquitetura e Urbanismo da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, Membro da Associação de Pesquisadores Negros do Estado da Bahia, assim como da Associação Brasileira de Estudos Africanos. Além de tudo isso, o Fábio também tem o grande desafio de ser o Superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA, que antigamente se chamava Prefeito de Campos, que faz com que ele carregue, junto com o desafio da pesquisa, os desafios da gestão, particularmente nessa gestão tão complicada do espaço físico, dos recursos, das obras, das demandas de todas as unidades. Fábio, então, coordena o Grupo de Pesquisa Etnicidades, que foi criado a partir de uma atividade curricular em comunidade e sociedade na UFBA, em 2013, a qual se seguiu um curso de extensão sobre arquiteturas afro-brasileiras, que se realizou em 2014, também na UFBA. O grupo tem como objetivo desenvolver pesquisas sobre arquiteturas edificadas pelos grupos étnicos, assim como projetos e ações de extensão com apoio técnico, voltadas para povos e comunidades tradicionais e, sobretudo, reflexões das relações entre arquitetura e cidade, vinculando-se basicamente aos aspectos do território, da cultura e da etnicidade, em diferentes recortes, indo, por exemplo, das políticas públicas e conflitos até festividades e estética. O projeto, um grande projeto que está em desenvolvimento nesse momento, através do programa Cap Sprint, se chama Cidades Diaspóricas no Atlântico Negro, que reúne, além da Universidade Federal da Bahia, a Universidade Lusófona de Angola, a Universidade Eduardo Mondlani de Moçambique, o Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, através da Universidade do Cabo Verde, na África francófone, estão vinculadas a Universidade do Senegal, o Instituto Francês da África Negra, a Universidade Nacional do Benin, a Universidade de Kinshasa, no Pongo, e na África anglo-saxônica, na Nigéria, e em Gana, a Obafemi, eu não sei falar isso, Fábio, você precisa me ensinar ainda, a Volovoo Universidade, a Volovoo, a Volovoo, não sei se é W ou se é U, e a Universidade de Gana. Então, com esse, enfim, com dezenas de atividades, né, que esse grupo vem desenvolvendo, é um prazer também, Fábio, que você esteja aqui para participar dessa interlocução proposta nessa mesa. Obrigada, a palavra é sua, estou, quando faltar um minuto, eu te aviso também, tá bom? Tá bom, muito obrigado, primeiro agradecer, né, a organização do evento, a Ricardo Trevisan, a Prena Almeida, a professora Carolina Cândido, né, agradecer aqui a condução de Ana Fernandes, né, me solidarizar com a morte de 255 mil brasileiros, não poderia deixar de falar nisso, né, um abraço caloroso a todos nós, e convido vocês a fazer essa viagem junto conosco, nessa conexão que nós estamos construindo coletivamente com a África, né. Eu vou postar aqui a apresentação rapidamente, o que a gente vem fazendo, o que a gente vem construindo coletivamente com o continente africano. Primeiramente, né, a gente chama o projeto, né, idealizado, o grupo surge, a etnicidade, em 2013, né, já tem aí oito anos, né, a gente trabalhando coletivamente nessa área das relações étnico-raciales, estudos africanos e afro-brasileiros, né, a gente começou a pensar essa conexão com a África ainda em 2015, durante 2016, né, com essa ideia de conectar os países africanos que contribuíram para a forma... Daí a ideia de construir isso num projeto que teve a oportunidade no CapSprint, na UFBA, que é a cidade de Aspórica da Transponica, né, que faz parte, que é um subprojeto, né, vinculado ao projeto maior Cidade, História e Ambiente, né, da editar o CapSprint, pegar o Alfa-UFBA que conecta... da universidade e que tem essa objetivo de conectar e contribuíram para a formação da civilização brasileira durante quatro séculos de tráfico negreiro, né, que construíram historicamente essa nação em vários aspectos da sua constituição, né, e fazer um recorte do nosso campo disciplinar que é a arquitetura e urbanismo. Então, a gente tentou fazer essa postura, né, pensando no primeiro ciclo, século XVI, com o Senegal, Guiné-Bissau e Serra Leoa, né, no segundo ciclo, com o ciclo banto, né, que é do século XVII, primeiro quarto, século XVIII, que são os povos que hoje autuam e vivem agora no Congo, República Democrática do Congo e Gabão, né, o terceiro ciclo seria, né, aqueles vinculados ao século XVIII, com os povos fontiachantes, né, de Gana, Togo e Costa do Massim, né, e o último seria o ciclo da Bahia do Benin, né, no final do século XVIII, século XIX, dos povos yorubais, dominianos e os muçulmanos, que são os alçados, os tados e os rindos, sobretudo na região da Nigéria, Benito, né, e tem o trabalho na Arquitetura do Urbanismo, né, a proposta nossa, que é um projeto coletivo, ele começa com um conjunto de eventos que são o Seminário Salvador e Suas Cores de 2017, né, na realidade, o Seminário surge em 2015, mas a edição em 2015, em 2016, é uma esfera local, a nível do Estado da Bahia, em 2016, a gente avança com a Escola Nacional Nacional, o primeiro seminário, né, na Escola Nacional, chamada de educação do Brasil, no qual nós programatizamos essa questão da Corte da Africana e da Corte Brasileira, trazendo dois pesquisadores que já tinham, brasileiros, que já tinham contato com a África, de forma de ter com o seu equipe, Começou a cortar um pouco, para mim também. Eu vou avisar o Fábio. Parei de ouvi-lo. Fábio, acho que a sua conexão está muito instável. Não sei se você está ouvindo a gente, mas está cortando muito a sua fala. Eu fechei a câmera e vou fechar meu áudio para ver se recupera. Eu também vou fechar a minha câmera para ver se melhora. Muito obrigado. Eu fiz o mesmo, aqui é o Leandro falando. Eu fiz o mesmo e estou sugerindo ao Fábio, perguntando ao Fábio também, se ele quer... a sua sensação é a bola. Cortana? Alô? Sim. Alguém? Manuel, é o Manuel. Fábio, a gente parou de te ouvir quando você estava introduzindo o professor Henrique Cunha. Foi aí que a gente parou de te ouvir. Cortana? Alô, está ouvindo agora? Agora sim. Talvez pedir para todo mundo fechar as câmeras para ficar só Fábio para ver se melhora a conexão. E talvez, Léo, se você fizer a apresentação, eu acho que melhore. Talvez melhore. Isso, isso. Isso, Fábio. Obrigado, Rita. Se você quiser, Fábio, você pode me encaminhar a esse arquivo e eu faço a apresentação por você? Será que seria possível? Quem sabe a gente inverte. Eu posso falar ou eu ou a Ana e ele depois volta. Só um minutinho. Deixa eu entrar em contato com o Fábio aqui. Só um segundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, o telefone não está atendendo e ele continua falando, como a gente viu aqui agora. Então, talvez fosse o caso mesmo de passar agora para a Rita. Deixa eu ver se ele pelo menos entende aqui no chat. Oi, consegue ouvir? Alô? Oi, agora te ouvimos, mas durante muitos minutos não podemos te ouvir. Consegue? Alô, está ouvindo agora? Sim. Consegue, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Fábio, Fábio. Fábio, Ana, o seguinte, o que está sendo sugerido é que você envie sua apresentação para a Léo e ele vai passando para você e você só apresenta, entendeu? Talvez para carregar menos a rede. Pode ser? Pode ser, pode ser sim. Pode ser? É porque a gente não está te ouvindo. Então, nós vamos fazer assim, a gente vai passar agora a palavra, então. para a Rita, ela apresenta e assim que ela terminar você volta, tá bom? Tá ok, tá ok, combinado. Beleza. Fábio, eu mandei contato, meus contatos para ti em dois caminhos, aqui mesmo no chat dessa reunião e pelo WhatsApp, como a gente estava conversando, você vai encontrar lá. Tá certo, tá ok. Estou à disposição aqui. Tá querendo, tem caminho. Obrigada, Fábio. Então, acho que tem que tirar esse compartilhamento de tela. Pessoal da técnica, vocês conseguem tirar esse compartilhamento agora? Se eu tenho permissão para tirar, eu consigo, se quiser eu posso tirar sim. Ah, já foi tirado já. Pronto, beleza. Obrigada. Que isso. Então, vamos lá, pessoal. Então, agora eu vou apresentar a Rita de Cássia Lucena Veloso, que é professora adjunta da Faculdade de Arquitetura da Federal de Minas Gerais. Ela trabalha também, integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e coordena o grupo de pesquisa Cosmópolis, que fica na Faculdade de Arquitetura, além de ser pesquisadora associada ao Observatório das Metrópoles. Também na UFMG, ela coordena a cronologia do pensamento urbanístico e a equipe de pesquisa que lá está. É bolsista de produtividade do CNPq, tem mestrado e doutorado em filosofia e sempre tem trabalhado como atividade docente na relação entre arquitetura e filosofia, tanto no campo da estética quanto no campo da política. Como acabo de dizer, ela coordena o grupo de pesquisa Cosmópolis, que foi criado em 2014 e que busca investigar as práticas espaciais que constituem as múltiplas cosmologias, insurgências e coexistências urbanas, sendo que o grupo visa estudar, prototipar e difundir novos imaginários para a vida cotidiana através de diversos tipos de ação. Tem um projeto nesse momento em andamento, um projeto internacional entre a UFMG e a Universidade, em uma universidade sueca, a Uppsala, também não sei se é assim que fala, a Universidade de Uppsala, Suécia, e tem como tema as constelações do urbano, direito à cidade, cidadania metropolitana, movimentos urbanos e conflitos. Tem como principal ponto de partida a identificação de uma agenda neoliberal que está atuando fortemente sobre cidades europeias e latino-americanas, e, ao mesmo tempo, que processos de contestação e disputa desses movimentos neoliberais têm sido desempenhados por diversos coletivos, movimentos, autores sociais nos respectivos países. Tem, então, como perspectiva, digamos assim, também uma análise intercontinental do neoliberalismo urbano e das suas contestações. Então, é isso. Rita, superobrigada. Em nome do Enampark, de estar aqui, você tem, então, também 15 minutos. A palavra é sua. Obrigada, Ana, obrigada, Léo, Ricardo, pelo convite. Também acho muito importante que a gente tenha conseguido fazer uma reunião reunindo esses pesquisadores. Para mim, é muito importante essa nossa conversa, esse diálogo, e também fico bastante honrada de ter sido convidada, porque, como você mesmo apontou, Ana, os currículos são longos, né? E eu, às vezes, eu cheguei na universidade em 2012, né? Até então, vinha de uma universidade privada, lecionei por toda a minha vida de trabalho na PUC Minas. Então, cheguei na Universidade Federal em 2012 e, de uma certa maneira, me sinto um pouco iniciando esses processos de pesquisa na universidade pública. mas tenho que dizer que o salto na minha própria formação, na minha produção intelectual, no meu envolvimento com os temas de pesquisa, é muito outro a partir desses anos de universidade pública. Preciso frisar isso, porque eu sempre fui uma estudiosa desses mesmos assuntos, né? Mas, por 20 anos, trabalhei no setor privado. Então, a minha chegada no setor público é, de fato, essa vinda para o setor público se deu muito em função da perspectiva de trabalho na pós-graduação e na pesquisa e na extensão em outras bases que não fossem aquelas da arquidiocese de Minas Gerais com as quais eu trabalhei por toda a vida. Então, é um diferencial, e eu preciso dizer isso aqui, muito especialmente pelo momento de perigo que vive a universidade pública no Brasil, né? Então, quero deixar isso bastante acentuado. E aí, eu resolvi que, para essa reunião, eu queria muito discutir as condições de formação dessa rede, que foi possível que a gente estabelecesse a partir de um programa de financiamento da CAPES, de cooperação bilateral, no meu caso, com a Suécia, com o órgão de financiamento de pesquisas, que é o STINT, na verdade, é um órgão financiado pelo governo da Suécia, pelo governo nacional, e essa pesquisa está dentro de um programa, então, de cooperação que já estava na segunda ou terceira edição, agora me foge esse número, da CAPES, então, é um programa CAPES STINT, e é o primeiro programa de arquitetura financiado dentro dessa lógica. Até então, a gente tinha financiamentos na área de biologia, física, mas é, de fato, o primeiro programa nessa cooperação. Esse programa se estabeleceu desde 2019, tem duração de três anos, e ele foi possível, quer dizer, a proposição, ou pelo menos a prospecção da assinatura desse programa, se deu pelo intercâmbio dos nossos pesquisadores. Uma orientanda minha de doutorado foi fazer o sanduíche com o professor Miguel Martínez, que coordena um centro de pesquisa na Universidade de Uppsala, que é voltado à habitação e estudos urbanos. Então, a partir dessa estadia dessa estudante lá, na duração da bolsa dela, que foi de um ano, a gente conseguiu construir esse projeto. Então, é um projeto gestado já com uma experiência de cooperação. O professor Miguel foi mais do que um professor que recebeu a estudante, foi, de fato, um coorientador, e tinha, como eu, uma história de pesquisa voltada a um dado ativismo, a uma dada militância, nos movimentos sociais recentes. No meu caso, desde 2005, mas muito especialmente a partir de 2013, do que tinha acontecido, do que vinha acontecendo no Brasil. E, no caso do professor Miguel, um envolvimento desde o Podemos na Espanha. Portanto, desde 2011, Miguel já tinha feito a primeira experiência como professor universitário na China. Quando ele retornou para a Uppsala, houve essa oportunidade de ele receber estudantes em nível de doutoramento e pós-doutoramento. Então, a gente começou a construir, apresentamos alguns trabalhos juntos num congresso na Universidade de Estocolmo, em 2017. A Clarissa, essa minha orientanda, foi para lá em 2018, e, finalmente, a gente iniciou o projeto. E ele é também um projeto com um financiamento bastante generoso, bastante ambicioso, porque implica missões de trabalho, implica publicações de parte a parte, publicações no Brasil, publicações na Suécia. A gente, dentro desses três anos, a gente tem uma programação de realizar tanto seminários internos quanto conferências internacionais aqui e lá, e é um programa marcado pelo trânsito de professores e estudantes. Portanto, vários níveis de pesquisa envolvidos, estudantes a partir do doutoramento, mas alguns também em residência pós-doutoral. Então, a gente começou a fazer esse projeto, começou a implementar o projeto em condições bastante boas, porque a gente, como eu falei, tem um financiamento generoso, as bolsas dos estudantes são bolsas anuais, e nos possibilita, pela CAPES, obter financiamento para a realização das atividades. O programa, na verdade, recebe da CAPES o financiamento para as missões de trabalho, mas não para as publicações e não para as realizações dos seminários. Mas a gente entrou em outras linhas de financiamento, que nos tornou possível já ter feito um primeiro seminário, que a gente chamou de workshop, porque era mais interno do que externo, com as duas equipes no Brasil. Fizemos um workshop em Uppsala em dezembro de 2019, e foi a nossa última atividade presencial na arquitetura da UFMG, terminou no dia 13 de março de 2020. Durante o ano de 2020, a gente teve dois estudantes nossos lá e dois estudantes deles aqui, já retornaram todos aos seus países de origem. Nesse momento, a gente não tem e talvez essa seja a minha, talvez a minha questão mais temporal hoje seja essa. Qual será o futuro dessas redes num cenário pandêmico, que é indefinido, e, no meu caso, com uma duração, o projeto duraria até abril de 2022, e desde março de 2020 eu não consigo realizar nada, a não ser aquilo que a gente já via. É um ano de execução, a gente conseguiu fazer os dois workshops, estamos fazendo a primeira publicação e trabalhando absolutamente online, mas, como vocês podem imaginar, é um projeto que se chama Lutas por Direito à Cidade e essa prospecção do comum urbano numa perspectiva, numa tentativa de aproximação, ou numa perspectiva comparatista entre os dois cenários, Suécia e Brasil, o quanto nos faz falta o campo. Então, a gente, nesse momento, consegue avaliar o que foi feito até esse momento, a gente conseguiu aproximações teóricas importantes, tanto o Miguel como eu, que somos os professores coordenadores, temos essa formação filosófica e, no caso do Miguel, além disso, uma formação em teoria política, temos alguma experiência em trabalhos de extensão junto a movimentos, então, a gente conseguiu articular essas redes. No lado brasileiro, a gente fez uma publicação sobre as ocupações de Belo Horizonte, acabamos de lançar, mas também foi um trabalho feito durante o ano pandêmico de 2020 e é um trabalho que tem se ressentido muito dessa interrupção. Primeiro porque a gente não pode, as trocas todas, esse é o tipo de trabalho que não cabe nos nossos gabinetes, não cabe nas nossas bibliotecas, depende, dependeu na sua concepção e no seu primeiro ano de execução desse intercâmbio com os movimentos sociais. Inclusive, a gente, nos workshops, conseguiu que fossem trazidos para o trabalho pesquisadores e os sujeitos atuantes nos movimentos em Uppsala, em Estocolmo e aqui em Belo Horizonte, no Brasil, a gente conseguiu reunir gente do Brasil inteiro, o próprio Arley Silva, que é companheiro de pesquisa da Ana, esteve aqui, então a gente conseguiu discutir do Pará a São Paulo as experiências de ocupações ou as experiências girando em torno dessa crítica ao neoliberalismo urbano, mas nesse momento vejo uma grande interrogação, acho que a gente já chegou no limite daquilo que a gente podia fazer, na semana passada alguns coordenadores receberam um comunicado da Capes de que a Procuradoria Federal estuda agora as perspectivas de gestão desses projetos que estão em vigência, mas estão parados há 365 dias, as viagens dos estudantes estão interrompidas, então a gente teria um total de 12 bolsas, das quais a gente só gastou duas bolsas, então é um projeto com uma perspectiva muito boa dessa troca e sobretudo de formação, no primeiro ano a gente pôde experimentar um pouco disso, porque a vinda dos estudantes para cá foi muito fértil e como o centro de pesquisa da Universidade de Uppsala que está ocupado com habitação e urbanismo é também um centro que conjuga Uppsala, Estocolmo, Gotemburgo, tem uma capilaridade muito grande para lidar com esses movimentos, a gente tinha uma boa representatividade, uma boa discussão com movimentos de diferentes tamanhos em diferentes escalas e estávamos nos preparando para fazer a discussão do futuro dessa comparação, porque foi bastante interessante o responsável, o reitor da Universidade quando me recebeu em Uppsala me perguntou qual era o interesse do governo brasileiro nessa parceria para entender os movimentos sociais novíssimos, porque o governo da Suécia tinha muito interesse nessa parceria e o que eu acho muito interessante e gostaria também de ressaltar aqui é que dentro desse programa Capstint, Probral, que é uma cooperação Brasil-Alemanha e a cooperação Brasil-Suécia, acho que tem mais um Brasil-Inglaterra, esses três anos são anos para hospedar a montagem de um projeto posterior, então na verdade a gente está prospectando as condições de pesquisa, por isso que eu digo, ele é um projeto muito generoso do ponto de vista financeiro, porque você tem três anos para testar as afinidades, testar os limites teóricos, entender quem são os seus parceiros locais, os seus parceiros internacionais, corrigir essas rotas e ao final desses três anos o seu compromisso com a Capes é que os coordenadores deem conta de estabelecer uma agenda de pesquisa, então essa pergunta fazia muito sentido para o governo da Suécia e eu não pude responder em 2019, eu disse, olha, a Universidade Federal tem toda a condição de estabelecer essa parceria, mas eu não poderia dizer, além da Capes, qual é o interesse do governo nesse tipo de trabalho, então é um projeto que se ressente das mudanças da Capes, fico sem condições de avaliar o futuro, mas o que eu poderia dizer, e disse isso para os meus estudantes quando a gente fez o primeiro lançamento do livro e agora que a gente está terminando o site, lançando o livro que se a gente parasse agora a gente teria condição de dizer que foi um projeto muito fértil e que de fato é uma maneira muito inteligente de oferecer esse financiamento, essa desvinculação entre bolsa de aluno, pagamento de missão de viagem e te dar a possibilidade de obter financiamento federal em outros editais esses financiamentos foram também efetivos, então se interromper eu não tenho condição de firmar a parceria, mas eu sei exatamente que ela pode ser firmada, porque em um ano a gente fez mais do que era até a mim surpreendeu, foi uma equipe, tem uma coisa que eu preciso dizer, que talvez seja um entrave, fico vendo o Leandro contada super pesquisa, a capacidade de articulação entre cinco universidades, quando a gente entendeu o que era colocar juntos o Brasil e a Suécia, Belo Horizonte e o Psala, a gente viu a desproporção, porque fácil, fácil a gente teve, a gente colocou as nossas 12 bolsas implementadas, o Psala para colocar cinco bolsas foi um problema porque eles devolvem 50% do financiamento para o imposto de renda lá, coisa que, então eles recebem o dinheiro, mas 50% fica para a universidade em termos de taxas da universidade e o pagamento federal, ou seja, a gente tem um orçamento mais generoso e foi um, quando eles estiveram aqui também, era uma coisa que a gente tem que, a gente começou a ver, assim, o Brasil é grande demais quando você coloca, você pensa numa perspectiva comparatista, então, eu não acho que essa é a perspectiva que a gente vai caminhar para ela, mas de qualquer forma tem um diálogo estabelecido que a meu ver foi muito consistente até o momento. Acho que é isso, esqueci, Ana, de regular meu tempo, me desculpa. Imagina, eu estou morrendo de inveja de vocês, você ainda tem três minutos se você quiser, você pode falar mais coisa. não, talvez, deixa eu ver, ah, não precisa, né, assim, acho que eu falei tudo, está de bom tamanho. Tá bom, então, muito obrigada, Rita, Fábio, você está aí, Léo, eu vi que já tem... Ótimo, Léo já está com a sua apresentação, então, Léo, eu sugeriria que você compartilhasse, e chegasse naquela tela do professor Henrique Cunha, que foi lá que você parou, Fábio, quando você falou que estava começando a... Isso, aí mesmo. E o Rafael... Isso. É, então é isso. Bom, então a gente começa essa jornada, né, transatlântica, retomando, né, com o Seminário sobre as suas cores, que começam, né, em 2015, mas se internacionalizam em 2017, trazendo dois pesquisadores que já estavam se conectando há muito tempo com a África, que é, no caso, o professor Henrique Cunha, que é um dos pioneiros aqui no Brasil das cidades africanas, no Instituto sobre as Cidades Africanas, que hoje é professor visitante da UFBA, e Rafael Zanzel, que trabalhou no Congo, fez pesquisa de portatoramento no Congo, com as comunidades tradicionais, fazendo um comparativo com os quilombolas daqui do Brasil, com os quilombolas do Brasil. Pode avançar? O segundo, no Seminário de 2018, em 2018, a gente tem a segunda edição internacional, que é a Cidade da Diáspora Negra, lá em Sudáfrica Brasil, no qual nós trouxemos a professora Cade Atal, que é franco-senegalesa, é antropóloga, trabalha com antropologia urbana, vinculada em Máfrica, Instituto do Mundo Africano, da Escola de Autosestudos de Ciências Sociais de Paris, trabalhando a questão das políticas de patrimonialização das edificações dos territórios da escravidão do Benin, Maurício Wilson, do INEP, pesquisador do INEP, que trouxe a questão das tabancas, que é a habitação e a estrutura organizacional dos povos da Guiné pré-colonial, e Emmanuel Cabocco, que era o diretor do INEP, Instituto Nacional de Patrimônio Cultural de Angola, que fez a problematização, a reflexão sobre o patrimônio pré-colonial angolano dos povos bantos e o patrimônio português. Pode passar? Em 2019, nós trouxemos Angela Mingas da Universidade Luziana de Angola, ela foi, digamos, a secretária de Habitação de Angola, de Luanda, no qual ela abordou a problematização dos patrimônios do Império do Congo, antigo Império do Congo, que deu origem ao Congo, República do Congo, em Angola, e, sobretudo, deu um mini curso de três dias sobre os mousseques, que são os bairros étnicos da população que migrou do êxodo rural do período colonial da zona rural para a cidade de Luanda e gerou vários bairros étnicos chamados mousseques lá em Luanda. E Red Wilson, que é sociólogo, trabalha com sociologia urbana, que problematizou a questão da formação das cidades e vilas lá em Cabo Verde e trabalha muito com a violência urbana e segregação urbana. Pode passar? Em 2020, as imagens, nós levamos esses pesquisadores também para alguns territórios negros aqui da Bahia, como a Casa de Angola, os terreiros da Nação Angola e Quilombos, para poderem ter uma percepção da presença africana no Brasil. Pode passar? Pode passar, Leandro? Em 2020, fizemos o seminário em 2020. Pode, por favor, slide. Pode, por favor, slide. Em 2020, o tema apareci no Pesquisa e Extensão das Relações Etnocorraçais nos cursos de arquitetura e urbanismo entre Brasil e África. Nós trouxemos de novo Angelamengas, Marius Wilson, Red Wilson, de 2017, 2018 e 2019. E trouxemos o Reginaldo Moreno de Moçambique, aquele geógrafo que trabalha com planejamento urbano nas cidades moçambicanas. E aí começamos a costurar um coletivo, uma rede nacional e internacional com esses pesquisadores africanos, chamado AfroArc, AfroArc, coletivo de pesquisadores das arquiteturas urbanas afrodiaspóricas, não só arquitetos urbanistas, mas pessoal de sociologia urbana, sociologia urbana e geografia que se debruça sobre as questões afrodiaspóricas. Pode passar? Pode passar, por favor? Então, o grupo aqui nacional que já vem trabalhando com isso há algum tempo, Maria Tereza, doxal, Jornal Dark, da IAU, Maria Estela Ramos, trabalha aqui em estado do Bairro Zé, Elis Antônio, Massatânio, Glória Cecília e outros pesquisadores. Pode passar. E aí, em função desse seminário de 2018 e 2019, o acompanhamento de alguns professores da Universidade de Harvard, no campo da antropologia e também da geografia, sobretudo, Gareth Norris, que estava aqui nesse, viu, participou desses dois eventos, observando e a gente conversando com ele também, nos convidou para poder participar de um evento em Harvard, de 2019, chamado Bosque Sagrado e Parque Secretos, paisagem dos orixás no Brasil e na África Ocidental, de 2019, com a organização da Universidade da Escola de Design de Harvard e o Centro de Estudos Afro-Latinos, no qual foi a delegação brasileira que da última foi a participação de pesquisadores de Pérgela, de Texas, também de Marques e da Universidade de Paris e, sobretudo, da África Ocidental, do Togo, do Penin e da Nigéria, discutindo a questão dos parques urbanos no Brasil, com a educação com os cultos de matrizes africanas e os parques e bosques na África. A delegação brasileira foi eu, aqui do Andau, da professora do Wilson Caetano, que também é do grupo, antropólogo, e dos orientados mesmo, de doutorado e de mestrado que trabalha no prédio de Xangu e trabalha nos processos de preservação das eras verdes dentro dos terrenos. Pode passar? Pode passar, por favor? Nessa relação, eu destaco alguns encontros importantes, como a embaixadora da Cultural Ioió, que esteve aqui em 2015, a princesa a dedoim, a zeladora do Parque Sagrado e Secreto, o Parque Sagrado de Xubô, foi tombada para a Unesco e Tunji, que é esse que está no canto ladrão de direitos da Universidade de Estado de Lagos, que trabalha, é o presidente da Associação de Paisagismo da África. Pode passar? Os arquitetos africanos. Pode passar, por favor? E aí, em 2020, nós fazemos, através do CapSprint, uma missão para a África. Nós organizamos, junto com a Universidade do Estado de Lagos, com um evento chamado África-Brasil, compartilhando compreensões da diáspora negra no Novo Mundo, o qual a iniciativa participou durante um ano da organização desse evento. Foi um evento importante com a presença do governador do Estado de Lagos, ministro da Cultura da Nigéria, embaixador brasileiro, presidente da Associação dos Agudais, que marcou a fundação do Centro de Estudos Afro-Brasileiro na África, o primeiro centro de estudos sobre o Brasil, sobre a população negra no continente africano na África. Tem vários centros de estudos africanos, mas esse é o primeiro que problematiza o Brasil, a população negra no Brasil. Tem várias áreas, isso foi muito importante. Há algumas fotos da nossa fala, pode passar. Com a presença dos Agudais, o financiamento muito grande dos Agudais, Nados. Vai passar, Leandro, porque aí a exposição do Carnaval, a gente tem um grupo de Carnaval, Bova Mugoi, estudos de vestido verde e amarelo, e é o ato solene de colocação da pedra fundamental. Então, a visita também teve o objetivo de fazer visita nos territórios e cidades históricas sagradas, além de lagos Oioi, Padão, Leifé, Oxubô e Egibur, os que estão vendo nessas imagens. E aí, com a princesa Dadaim, mais uma vez, que ela nos recebeu e Oxubô, o tempo sagrado do Oxum, vai passar. Passar rapidamente. Vai passar. Um pouco lento a passagem. Vai passar também as imagens das visitas de campo, vai passar. O vosso sagrado de Oxum, de Oxum, de Oxum, o combado pelo Nisco 84, pode passar. A imagem também do tempo. Pode passar. Pode passar. Ministas internas. Só para dar uma dimensão do trabalho de campo. Pode passar. Pode passar também. Só para dar uma dimensão. E aí, dessa visita, surgiram dois convênios. Nós já firmamos dois convênios, onde a Corte de Cooperação Acadêmica, Científico e Cultural com a Universidade Federal da UF, da Faculdade de Arquitetura, junto com a Universidade do Estado de Lagos, na Nigéria, com o LASUR, Conceito de Estudos Afro-Brasileiro, de cinco anos, e firmamos outro também com a Universidade de Lagos, Universidade Federal de Lagos, Lagos Alcocá, Universidade de Oio e o Palácio Real de Oio, que tem como objetivo intercâmbio de estudantes de cursos de graduação e pós-graduação, colaboração entre professores e pesquisadores concernem o desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa, promoção de eventos científicos, orientação e orientação de dissertação de mestrado e doutorado, participação de bancas examinadoras, permuta de matéria bibliográfica, durante cinco anos, inclusive, eles estão investindo muito na formação de estudantes com a língua portuguesa, já tem 120 alunos falando português, para construir essa parceria com o Brasil e de todas as áreas. A ideia é fazer o evento um ano na Nigéria e um ano aqui no Brasil. E, no caso de Oio, especificamente, fazer o levantamento para a rede específica com a Universidade de Oio, Universidade de Estado de Lagos, ou Estado Federal de Lagos, a focar no levantamento do patrimônio material e material para poder fazer o tombamento na cidade, no Ministério da Cultura da Nigéria, e, sobretudo, em Caminhataonismo. Pode passar? Um pouco mais rápido que tem mais algum material na frente. Aí, visita do Alafim de Oio no Brasil em 2015, no qual nós o recebemos. Aí, a nossa presença com o Alafim, o Rei de Oio, que nos recebeu para poder discutir os termos do convênio, o termo de cooperação. É uma grande honra ter estado com ele nesse momento. Pode passar? A equipe que compõe esse convênio é a arquiteta Lobatuin, da Universidade de Oio, que trabalha muito bonito sobre a questão da decoralidade das cidades africanas. O arquiteto Tunja, que é da Universidade de Lagos da Cocá, que é coordenador do curso de arquitetura e também é presidente da Associação Africana de Paisagismo. O Paulo Gomes, que é a Embaixadora Cultural de Oio, e eu, professor Wilson, pela UF. Pode passar? E tem esse objetivo, pode passar, de fazer esse levantamento da estrutura organizacional de Oio, a partir de quatro elementos, os palácios, os templos, as feiras e as ebéis, que são os bairros étnicos. Pode passar? É a imagem lá do Palácio Real, pode passar? O Palácio Real também, pode passar? Outras imagens do palácio, pode passar? Os templos de Ixú, o templo principal da cidade de Uxú, de Xangú, onde o rei é formado, ele é iniciado, ele é coroado, e o de Xangú, a imagem do Festival de Xangú, que estrutura a cidade, organiza a cidade, pode passar? Os templos de Ixú, no mercado de Akaçã, pode passar? Pode passar, por favor? O mercado de Akaçã, que é o mercado de Oio, com a presença das mulheres, da sociedade, é bom, e outro mercado de Oxubô, muito próximo dos nossos mercados aqui no Brasil, de Vereção de Joaquim, outras feiras da cidade brasileira, esse mercado do tecido, pode passar? Pode continuar? Pode passar, por favor? Mais um exemplo, pode passar? Só para ilustrar um pouco esse trabalho de campo, o que a gente está levantando, e aí as ebéis, rapidinho, só um pouquinho, pode botar naquela imagem, e as ebéis são importantes, as ebéis, bote a imagem, então, você está lançando, é para voltar um pouquinho, para voltar. Para essa imagem? Essa aqui? Não, para o anterior, para os dois anteriores, você passou de vez. Pode ir. Esse aqui. Não, dos dois anteriores, pode passar, é, aí, exato. E aí, o trabalho que a gente vai estar desenvolvendo, já montamos o projeto de trabalho, o cronograma, atrapalhou um pouco a questão da pandemia, o trabalho de campo, já tem um trabalho de dois anos, embora o convênio seja de cinco, exatamente levantar os palácios, os templos, as feiras e as ebéis. E as ebéis são importantes, porque tem uma conexão muito forte com os bairros negros aqui no Brasil, que eles são estruturados a partir de quatro elementos, o templo do orixá, aquele ebéis são pessoas vinculadas à mesma família, são descendentes daquele orixá, e todos eles são iniciados para aquela divindade. Então, são parentes consanguíneos e de santo. Então, o ebéis, o bairro, ele é constituído pelo templo daquela divindade, do outro lado, o templo, o Begum, com a sessão masculina, e tem na entrada e na saída um assentamento de Exu, e no centro, no pátio, onde acontecem as rituais. Então, aí nós temos o ebéis de Oiá, pode passar, rapidinho. Pode passar, Leandro? Travou? A imagem de Bábalo Pujú, que é o ancestral, o ebéis da ebéis de Oiá, que sai aqui no Brasil também. Os festivais de Eidões, que são muito importantes, na estrutura e urubá, pode passar, na estrutura social e urubá, pode passar. A imagem do ebéis de Emanjá, com esse multículo que é o assentamento de Exu, pode passar, a estrutura interna, o assentamento, o templo de Urixá, pode passar, pode passar, um pouco lento. Aí é ebéis de Oxalá, Passou Oxalá e de Obá. Pode passar, de Obá. Então, os bairros são constituídos a partir dessa relação de ancestralidade, de sacralidade, que organiza estrutura dos bairros étnicos, pode passar. E tem uma coisa muito curiosa, a questão dos mortos. Não tem cemitério, os mortos são enterrados, e os mais velhos na casa, os idosos dentro do quarto, os mais velhos na sala, e as crianças na rua. Então, cemitério, a grande cidade toda é cemitério. Então, o KDB também tem uma produção, uma coisa que a gente está levantando, está sistematizando, tem o Apex, seu trabalho com o Sabão da Costa, que a gente compra, esse portal aqui para o Brasil, a gente compra aqui nas feiras aqui em Salvador, pode passar rapidamente. Pode passar. Agora estou na produção de Dendê, Fábio, só para você saber no slide que estou agora. Parece descompasso, parece desculpa, a produção de Dendê. Não, imagina, eu que peço desculpa, você pode, por favor, me orientar melhor. Eu estou agora no slide da produção de Dendê. A produção de Dendê é uma EBE específica de Obaco, só trabalha com Dendê, e é muito próximo da produção do Dendê aqui do Recôncavo, do chamado Dendê de Pilão, pode passar. instrumentos. As EBEs, que trabalham com instrumentos musicais, produz instrumentos musicais, que é muito importante na estrutura social da cidade de Urubais, a questão da paisagem, dos tecidos, do corpo, pode passar. Pode passar. A imagem do Fórum de Arquitetura de Abona. E aí, nós, no ano passado, também organizamos o segundo evento, com a Angela Mingas, que esteve aqui em 2018, ou 2019, 2020. Nos convidou para fazer essa parceria para organizar o 15º Fórum de Arquitetura de Angola, com a CETA, que é o Centro de Estudos e Investigação Científica de Arquitetura de Angola, da Universidade Luzira de Angola, com a participação do Brasil, Ghana, Senegal, Nigéria, Angola, Pouco e Moçambique, no qual nós elevamos a questão da arquitetura brasileira, dos quilômetros, dos terreiros, dos próprios da Faux, da mesma forma que nós estamos buscando a territorialidade, as cidades africanas, a arquitetura africana, e eles estão buscando essa referência no Brasil. E foi muito interessante que eles, várias coisas que a gente apresentou para eles, eles têm lá e ficaram muito interessados, inclusive, de fazer uma missão para cá, para conhecer logo essas territorialidades. Pode passar? Pode passar? Agora, Rede França, África e Brasil. Essa outra rede que a gente está construindo é com a França, a França, África e Brasil. É uma rede que foi construída, já está sendo construída há três anos, a partir do CEA, porque eu também sou professor de faculdade de arquitetura, sou pesquisador pernamente do CEAW, que é o Centro de Estudos Afro-Brasileiros da UF, o primeiro Centro de Estudos Afro-Brasileiros africanos no Brasil. Com o Cade Atal, que já trabalha aqui há cinco anos, ela é franco-senegalesa, professora do IMAQ, do Instituto do Mundo Africano, da Escola de Alto Estudos Sociais de Paris, que trabalha no Senegal, Benin, Recúncavo, sobre as territorialidades negras do Recúncavo, Livro Sazonio como coordenador de General do CEAW, eu como coordenador do projeto nacional da Universidade de Cabali-Savales, Universidade de Cabali, lá do Benin. São os três coordenadores, Cade Atal pela França, eu pelo Brasil, e Baxi pelo Benin, é coordenação geral de Livro Sazonio. Pode passar? Do que é uma parte brasileira? Pode passar? Fábio, deixa eu só te dizer, a gente deu 15 minutos, só para você saber para afunilar o restante. Obrigada, Fábio. Está certo, vou fechar aqui só para passar, só para fechar. E a pesquisa que a gente vai fazer nessa perspectiva é trabalhar a relação Benin-África com os palácios africanos, pode passar, no Benin, pode passar, pode ir passando, só para vocês terem uma ideia, seriam as arquiteturas de tempo, os palácios do Benin, e o mercado do Benin-África. Pode passar nas imagens, todas essas imagens aí, um pouco lento, fazer esse comparativo entre o Brasil e o Benin. Agora estou em terreiros de candomblé. que são os terreiros oriundos desses povos domenianos que vieram para cá no final século XVIII e no século XIX, na tradição de Inagubudum, do culto aos egundos também que existem aqui como a única sociedade secreta africana permanente no Brasil e que estrutura as cidades urubais, tanto do Benin quanto na Nigéria. Os agudais, os retornados, os que eram estravos aqui e voltaram para lá com a sua arquitetura, no turco, no Benin, na Nigéria, outro objeto de estudo, mais aí dos agudais, pode passar. A arquitetura produzida pelos tabões e os agudais na Anáfrica e aí o da Porto Nudo, Porto Nudo, Benin. Pode passar, pode ir fechando. E aí tem agora todas as cidades urubais. Pesquisa. Um pouco lento. E por último, outra pesquisa das cidades urubais. Pode passar. As cidades que a gente está a partir dessa estrada industrialidade, religiosidade, temporalidade, coletividade. São as categorias de análise e a organização política e social. E para poder fechar as cidades globais africanas, novos condenados da Terra, que é o terceiro projeto, que analisa as cidades contemporâneas, as megacidades africanas a partir de cinco eixos, as agentes da produção do espaço, as narrativas e conceitos, modelos espaciais e a segregação a gente não quase a gente vem produzindo a reflexão sobre essas cidades já há três anos. As megacidades no continente africano, Saibensiri, nas Ilas Maurícias, na cidade do Clube, no Congo, na Polina Síria, na Lingana, aqui em Camponi, na Tosânia, é com a Atlantic City que eu tive a presença e lá para essa visita na Nigéria, passar lá rapidamente, ver a obra, ver a construção. Lá na Nigéria, é uma deforte em New City lá na África do Sul, o City em Gana, é Sapari City, lá na Tosânia. Pode passar? Algumas imagens delas, se vocês terem uma ideia, da dimensão a partir desses cinco eixos. Então, algumas estão construídas, outras estão em processo de negociação, outras ficaram na gaveta. Pode passar? E agora disciplinas? A localização dela é no continente africano, pode passar? As imagens das disciplinas, claro. A gente trabalha a partir dessas cinco perspectivas. E aí, pronto. E para fechar, essas pesquisas, esses convênios, tem como se dobramento a criação de disciplina na graduação e na pós. No caso, na graduação, arquiteturas afro-brasileiras, discursos, representações e projetos, que já tem cinco anos a gente ofertando para os alunos. E na pós-graduação, também aberta agora para a graduação, que a gente está abrindo vagas. Vou tirar só um site para poder fechar. Abrindo para a graduação e na pandemia para a extensão, relações etnopraciais, arquitetura e urbanismo cidades, que já tem aí quatro anos, cidades africanas, arquitetura e urbanismo contemporânea em África, cidades da diáspora negra, bairros negros e urbanismo africano. Tem mil anos construindo cidades no continente africano, que eu estou dando junto com a Riqui Cunha, juntamente com bairros negros. Então, são cinco disciplinas. e pós-graduações, aberta para a graduação e a gente está abrindo também para a extensão. Para fechar, o grupo aí, somos um grupo formado por 48 alunos, alunos de graduação, iniciação científica, PFG, mestrandos e doutorandos, alunos africanos, de Cabo Verde, também Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, construindo esses diálogos Brasil-África, África-Brasil, entendendo que nós também somos brasileiros, enquanto brasileiros africanos e eterna de Áspera. Então, é isso que eu trago para vocês. que temos trabalho, temos arquivos coletivos. Peço desculpas pela conexão ruim, acabou atrapalhando a nossa sessão. Não, ótimo, Fábio. Mas agradecer. São as pegadinhas que o mundo digital nos coloca. Então, faz parte. Muito obrigada, viu, Fábio? Muito interessante. Enfim, as questões todas que são levantadas aí na sua fala. Bom, então, agora a gente vai para a professora Ana Cláudia Duarte Cardoso, da Federal do Pará, da qual ela é professora associada, trabalha na pós-graduação do Programa de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Economia, mestre pela UNB, doutora pela Oxford University, consultora ad-hoc do CNPq, da FAPEMA, da FAPESP, de várias agências de fomento, coordena o grupo de pesquisa Urbanização e Natureza na Amazônia e tem como projeto de pesquisa agora em desenvolvimento alternativas do desenvolvimento decolonial, uma contracartografia de territórios urbanos tradicionais dos povos do Pará e de Minas Gerais, Brasil. A pesquisa, então, busca compreender como se formam, são apropriados e gerenciados coletivamente territórios de comunidades selecionadas, no estado do Pará e de Minas, que estão em contexto periurbano, sujeitas a forte influência de padrões urbanos de vida, de consumo, de infraestrutura, de regras, etc. Eles utilizam como método a produção de cartografias e representações dos processos construídos a partir de entrevistas e vivências com as comunidades estudadas, fazendo com que elas possam ser cotejadas com outras cartografias ou representações oficiais e também utilizadas em processos de formação ou de atuação, expondo conflitos, perdas, injustiças socioambientais que essas comunidades eventualmente e como sempre sofrem. Então, é isso, muito obrigada Ana Cláudia por ter aceito esse convite e a palavra é sua também por 15 minutos. desculpa, perdão, foi um problema aqui com o microfone. Então, boa tarde, então eu queria dizer que é uma honra para mim representar a região norte nessa mesa, né, e nesse evento que eu digo que é sempre um divisor de águas. eu vi também que o meu látio não está atualizado, né, e aí eu preciso corrigir, corrigir, coisa e dizer que, professora, eu já fiz um concurso recentemente, né, e eu sou uma jovem titular. Oh, parabéns. Muito jovem. Então, eu vou te apresentar de novo. Não, de forma... Ana Cláudia Carpioso da Federal do Pará, titular da universidade que tem muita honra em tê-la nesse quadro de liderança acadêmica para a presidão. Muito obrigada. É latiado isso aqui, é completamente latiado, atesado. Então, eu vi agora que eu preciso, atualizo e eu não envio, né, então eu tenho que enviar. Mas, vindo aqui desse meu lugar, né, eu digo que, diante de todas essas apresentações, o que me cabe é falar da construção de intercâmbios desde a periferia, porque o Brasil é muito grande e a gente aqui na Amazônia vira praticamente em outro país. Então, vou convidar vocês aqui a fazer uma viagem, né, numa trajetória que foi a construção, né, como é que nós chegamos a esse ponto, a esse tipo de articulação. Então, aqui um mapa para vocês lembrarem o tamanho da Amazônia, da Pan-Amazônia, né, e dizer para vocês que nós somos o único programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, o mestrado e doutorado nessa região toda, né, o único. E, assim, a gente tem aqui essa distância, um financiamento da Agência Europeia, não consegui entender como uma passagem Belém-Quito, em 2017, custou 11 mil reais, né, só para, assim, colocar em perspectiva o que mudou nessa região onde Belém costumava ter uma facilidade muito grande de polarização em função desses rios, da convergência da hidrografia e que hoje, né, a partir de novas formas de deslocamento de logística, tudo mudou, nós temos um arquipélago aí, mas é um arquipélago multiétnico, né, com muitas formas de viver e de produzir o hábita e isso não é compreendido com facilidade pela pesquisa e pela política pública no país. Então, aqui, esse outro slide mostra que a gente tem uma urbanização de coexistências, né, onde a dispersão da população é um aspecto muito relevante. Nós não temos uma situação de grandes cidades, né, contendo boa parte da população, é todo o contrário e, a partir disso, o diálogo, por exemplo, com o Observatório das Metrópoles, a comparação com o Metrópoles, ela fica muito distorcida e a gente tem sempre uma narrativa da perda, né, então, se a gente for observar os últimos lugares, em todos os rankings que vocês possam imaginar, e isso é uma coisa que me chama sempre muito a atenção e, a partir desse preâmbulo, né, eu começo aqui a colocar para vocês os dilemas da minha geração quando chegou a hora da gente assumir a responsabilidade de fazer pesquisa, de se estabelecer em redes e tal, e uma coisa que ficou muito clara no início foi a questão do extrativismo acadêmico, então, muita gente gostaria muito que a gente participasse, tivesse casos, né, particularmente em Belém, mas, onde a gente era mais um nó, né, numa metodologia para a execução de uma metodologia que normalmente era feita com lentes teóricas, né, pautadas numa outra realidade e isso era uma coisa que me incomodava muito, né, por outro lado, a outra alternativa era a gente se diluir na interdisciplinaridade, porque a Amazônia, na sua complexidade, requer realmente um olhar interdisciplinar, nós, a nossa escola tem 60 anos, a escola de arquitetura e urbanismo, a pesquisa nunca foi priorizada devidamente e, quando ela acontece, ela acontece para valorizar aquilo que foi herdado, né, dessa articulação de Belém, por exemplo, ou da Amazônia com a Europa, enfim, então, como construir redes virtuosas que pudessem criar uma situação para a gente poder definir essa agenda de pesquisa e o pior, considerando a nossa condição periférica, como viabilizar financiamento de pesquisa para isso, como seria se nós fôssemos o centro, né, da discussão, então, a gente tem aqui uma trajetória recente, acho que nos anos 90, a gente, eu, o Zé Júlio, enfim, muitos colegas que hoje estão compondo o PPGAU são dessa geração, né, que vai ingressar na UFPA nessa época e a gente não tinha ninguém antes de nós para sustentar nos ombros, né, então, nós tivemos que fazer um trabalho que eu imagino que é bem diferente do que acontece no resto do país, onde já há, né, uma articulação intergeracional, uma competência transferida, enfim, então, a gente teve que, na nossa área, né, buscar caminhos, então, uma questão muito boa que nos foi possível foi o doutorado no exterior, então, alguns de nós pôde ir para o exterior fazer o doutorado pleno e trabalhar com liberdade e nisso a gente vai ter acesso, né, a muitas outras formas de ver, né, a Amazônia e o Brasil, enfim, né, e a partir disso a gente vai, no nosso retorno, ser beneficiado por uma série de espações, como a criação do Ministério das Cidades, a definição de campanha de plano diretor participativo, sabe por quê? Porque havia município que não tinha nenhuma cartografia, tinha gente que não sabia como se situar diante de uma demanda dessa, então, isso foi um divisor de águas, porque nós precisamos entrar em cidades pequenininhas, muitas vezes as nossas cidades têm 1% daquilo que é o território do município, 1%, quando muito, né, e a gente vai encontrando toda uma articulação do movimento social querendo entender o que é isso, o que é o Estatuto da Cidade, o que são essas coisas todas, e a partir disso a gente vai ter o benefício da Fundação Forge chegar para a gente e dizer, olha, façam uma pesquisa que coloque vocês com a possibilidade de dizer o que vocês querem a partir de vocês mesmos, e nesse caminho a gente teve, assim, ajuda, ajuda de pessoas muito experientes como o Alfredo Wagner, como a Edna Castro, enfim, então nessa altura aconteceu um monte de tipo de coisa, a gente foi trabalhar no governo do Estado, depois eu acabei indo passar um tempo na UFRN, e no retorno, né, eu consigo aqui criar uma situação com um colega de financiamento milionário, assim, muito boa, né, para a gente trabalhar essa discussão do urbano contemporâneo na Amazônia, então aqui começa uma construção efetiva de uma rede, que a gente até ali tinha trabalhado dentro da UFPA e muito eu e o Zé Júlio, então criamos naquela altura um grupo de pesquisa chamado Cidade na Amazônia, né, que é Puro Sangue Arquitetura e Urbanismo, aqui a gente começa um trabalho, eu começo um trabalho com outras instituições onde a gente vai usar outras possibilidades de demografia, censuramento remoto, geoprocessamento, economia e tal, e vai ser base para um outro grupo de pesquisa, né, que é esse que é coordenado por mim e pelo Arley, Rita, que eu já coloquei o Arley, nessa história, né, e ali a gente vai articulando uma porção de outras áreas e de instituições, né, então as nossas ferramentas aí eram, no meu campo em particular, trabalhar as varreduras, né, para compreender melhor essa mesorregião do Pará, que a gente chama de Amazônia Ocidental, né, com pesquisas de campo, e em paralelo a isso, algumas outras coisas aconteciam, porque a gente trabalha às vezes muito a partir de financiamentos de pesquisa individual, né, a participação em eventos no exterior, então eu achei parceiros interessantes, né, a gente foi, começa a fazer uma busca, né, de interlocução qualificada, de pessoas que fossem sensíveis a essas questões da Amazônia, né, e ali eu vou encontrar pessoas na Ecole do Urbanismo de Paris, vou encontrar alemães que vão comigo organizar esse livro, que é onde está o texto que foi apontado na segunda-feira, no prêmio Amparque, e a gente vai aqui construindo outras tramas, né, na medida que vai participando dessas atividades, enfim, tem toda uma história, mas a gente entrou aqui nesse Erasmus, com esse Erasmus a gente aprende outras tecnologias, vai levar os alunos de graduação para Medellín, aqui no caso, a gente fez um circuito aqui pela América do Sul e foi descobrindo essas situações, né, de como é o ensino por aqui, como é que a gente podia se situar, particularmente tendo como foco a Amazônia, né, e da conexão com a França, eu consigo trazer as francesas junto com os colegas de Minas Gerais, do INPE, para seguir aquilo que é o meu interesse de pesquisa em particular, e a gente vai acabar entrando junto com os colegas do Direito e do Meio Ambiente num CAPS, Coffee Cube, que está em vigência, está nessa situação que a Rita descreveu, né, do projeto dela, porque não tem missão de pesquisa, e num outro movimento, a gente também, com outros colegas, vai constituindo uma rede no trabalho muito voluntário de articulação sul-sul dentro da UFPA, onde a gente trabalhou em Cabo Verde, fez um coloque em Cabo Verde em 2019, né, porque a gente entende que tem uma responsabilidade muito grande, tanto com os povos da Pan-Amazônia, quanto nessa articulação com a África, tendo em vista que nós somos mestiços, né, acima de tudo. Então, fechando essa trajetória, para chegar nesse projeto que a professora Ana Fernandes apresentou, eu quero destacar o apoio institucional da UFPA, porque ela pega uma situação de editais, né, onde a gente vai concorrer à possibilidade de trazer parceiros para passarem um período aqui e a gente compor projetos que possam concorrer a financiamento internacional. Então, eu trouxe aqui o Filipe, que era meu parceiro na produção daquele livro, a gente vai, escreve o projeto e consegue recurso do Global Challenge Research Fund via Universidade de Sheffield para a gente fazer essas cartografias nessas áreas periurbanas de, aqui no caso, Belém e Santarém, mas também na UFMG, a gente está trabalhando com o Roberto Manchimói, a Ana Fernandes, a Ana Gomes trabalhando com o Xacriabá e os indígenas em BH, né, e a gente observa então que tudo acontece na época que a COVID chega e a gente precisou desenvolver estratégias para trabalhar esse projeto que era de produção de cartografias, uma espécie de cartografia social em tempos de pandemia, então uma questão fundamental foi localizar para a equipe de pesquisa pessoas, estudantes da UFPA que são moradores, membros das comunidades que a gente queria investigar, então a gente tem aqui que destacar a política de cotas nos permitindo essa interlocução, então essas pessoas se tornaram interlocutores das suas comunidades conosco, mediadores desse nosso contato, o uso das mídias digitais todas, e de muito trabalho de planejamento e articulação para a gente conseguir começar a revelar dentro aqui de uma situação particular, porque a gente tem toda uma articulação de temas, então a gente está numa área que é sempre a área mais verde das cidades, que está sempre sob pressão e tal, do turismo, do setor imobiliário, onde vivem comunidades como aqui, uma comunidade quilombola que está com pressão de todo lado, violência, porque todo mundo quer que eles desocupem essas áreas e que essa região seja liberada como novo eixo de expansão. Em Santarém, nós descobrimos que essa poligonal em azul, ela é uma área reivindicada pelo povo Borari como terra indígena e a vila de Alter do Chão era uma aldeia Borari, então todo mundo vê na propaganda das empresas aéreas um chamado para Alter do Chão e pouco sabe que aquilo ali é uma situação de desterritorialização e que tem muitas comunidades que estão ali entre Santarém e Alter do Chão que são completamente povoadas de população indígena que está sendo, perdendo a sua identidade, então a gente trabalha nessa esfera aqui da compreensão dos conflitos que estão relacionados à urbanização e na esfera da domesticidade, trabalhando aqui o que é o lote ou melhor, o que é a área de domínio dessa família, o que é o espaço de vida, de produção e tem muitas histórias aqui porque é muito, a gente não tem clareza, assim, não há como nós ajudarmos a situação aqui nas cidades do Norte abordando a dicotomia formal-informal, então tem muito mais cores entre esses dois extremos e a gente observa, por exemplo, que aqui nessa comunidade de Santarém que a gente tem uma representação colorida aqui, eles precisam de 10% do espaço para moradia e 90% de produção e eles vivem e muito bem disso, todo mundo acha informal, é pobre, não, eles vão se tornar informais e pobres se eles forem expulsos daí e tiverem que ir para a periferia da cidade, mais próxima, então a questão aqui é muito essa de criar visibilidade para essas formas de viver e ajustando um pouco o nosso repertório, mostrando para os estudantes de arquitetura e urbanismo que a gente tem muito mais tipologias do que a nossa literatura tradicional, assim, clássica, nos mostra e a gente vai então aqui destacar que foi preciso aprender as tecnologias de como construir redes, como conseguir acesso ao financiamento, internacional, como aproveitar apoios institucionais da nossa própria instituição que eram voltados para outras áreas, como convencer parceiros nacionais a nos tomarem como centro da pesquisa, como conseguir parceiros internacionais que pudessem ser solidários e a partir disso tudo ressignificar esses temas e colocar aí as contribuições universais, porque a gente fala de Amazônia, mas tem coisas que a gente observa aqui que são pertinentes para o que acontece em Salvador, para o que acontece no Rio de Janeiro, enfim, tem aí um certo patamar de universalidade em função de aqui as coisas estarem simplesmente um pouco mais explícitas, né? Os grupos sociais estão mais invisíveis em outros lugares. E esse aqui é o site do Urbana, o nosso grupo de pesquisa, quem quiser conhecer, a gente tem coisas muito legais aqui de extensão, enfim, vai construindo aqui uma narrativa dentro dessa nossa perspectiva. Somos isolados, somos periféricos, mas nós somos criativos também. Muito obrigada. Eu acho que você deveria concluir assim, somos periféricos, portanto, somos criativos, certo? Isso mesmo. Eu acho que essa é uma... Muito criativos. Muito, pois é. Precisamos construir camadas. Muito bom, Ana Cláudia, muito obrigada. E agora, bom, agora então a gente passa para a discussão eu queria saber se vocês querem, assim, pelo que eu estou vendo aqui no chat, não tem nenhuma questão ainda colocada, eu queria saber se vocês querem fazer perguntas entre vocês, para a gente ter uma primeira rodada de perguntas entre vocês, e depois os externos nos quais eu me incluo também poderiam fazer algumas questões, e depois ter uma rodada de reflexões. O que é que vocês acham? Eu já fico aqui à disposição para acompanhar no chat as perguntas que vão começar a aparecer enquanto vocês se ajeitam nas cadeiras, certo? Que é esse momento que a gente se ajeita nas cadeiras, depois das rodadas de apresentações. Eu vou colocar uma questão, então, só para a gente, não sei nem se é uma questão, se é uma reflexão, assim, o que me chama muita atenção quando a gente pensa na questão do intercâmbio internacional e do envolvimento das universidades é sempre a distância que o Brasil guarda da formulação de uma política, digamos, de desenvolvimento nacional ou de envolvimento nacional que tenha alguma relação com a produção de conhecimento. Então, assim, em geral, eu acho que quando a Rita conta a experiência da Suécia, mas acho que em outros países também, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, existe uma formulação de uma política que vai instar junto com ela o desenvolvimento de conhecimento, o desenvolvimento de teorias, o desenvolvimento de concepções, o desenvolvimento de estratégias, etc. E no Brasil, em geral, a gente é muito lacivo, digamos assim, em relação a isso, porque o modo primordial de operação do Estado brasileiro me parece que se dá via consultoria e não via produção de conhecimento, mesmo que fosse como um acessório. Então, nesse processo que a gente vive hoje, dessa exacerbação do neoliberalismo, talvez a coisa que a gente mais encontre no Estado brasileiro seja a contratação de consultoria, sejam elas quais forem, tenham as competências que tenham, etc. E a internacionalização muitas vezes fica como um objetivo de penetrar o espaço internacional sem qualificar isso. Então, basta ter um monte de redes assim que pode ser, em princípio, muito qualificado. então, assim, eu acho que pensar sobre isso é uma questão importante, particularmente no momento que a gente vive agora, mas não apenas, porque não é só essa conjuntura nefasta que a gente está vivendo, é um pouco a característica de atuação do Estado brasileiro. E aí, talvez fosse o caso da gente explorar um pouco também nos processos de cooperação, o que que aparece como ruído, o que que aparece como dificuldade, o que que aparece como necessidade de ajuste, porque as relações que a gente tem com outros países, elas reverberam nas relações acadêmicas que nós entretemos, porque os lugares na hierarquia são lugares distintos. então, talvez se vocês, o Leandro, o Fábio, Rita e Ana, talvez se vocês pudessem pensar um pouco sobre isso, dizer como é que vocês, como é que vocês percebem isso, eu acho que seria uma coisa interessante. E a outra coisa interessante é que relação vocês conseguem ver entre a constituição de redes internacionais e a constituição de redes nacionais de pesquisa, que a gente tem também aí nos últimos anos, na última década, uma fissura muito grande para a internacionalização e uma coisa que a gente sempre falou muito na UFBA, é mais fácil eu fazer uma experiência sanduíche na Austrália do que ir para Belém do Pará, por exemplo, ou para ir para Belo Horizonte ou para São Paulo, seja o que for. Então, pelo tipo de apoio institucional que havia, que nesse momento nem isso a gente tem mais. Mas, enfim, colocaria isso como questão, além de pensar sempre na assimetria das realidades urbanas, não só dentro do próprio Brasil, como a Ana acabou de colocar, mas na relação com outros países. Mas adorei essa mesa, olha, parabéns, Zé Nampark, Leandro, Ricardo, quem mais participou disso, fantástica, maravilhosa. Posso começar? Pode sim, Não, pode ir, Leandro, pode ir. Pode começar, Rita, por favor. Não, eu fiquei pensando, Ana, eu quis um pouco, talvez, começar, porque isso foi uma coisa que eu queria ter falado, sabe, sobre as dificuldades dessa constituição da rede internacional e as dificuldades na manutenção das redes nacionais, pela minha própria participação no Observatório das Metrópoles e por isso que a Ana está assinalando, assim, às vezes a gente se apega demais a metodologias prontas e tenta replicar isso em lugares diferentes do Brasil e aí a gente se dá conta que isso é impossível aqui dentro. Então, a mim foi de muita utilidade já estar na rede do Observatório das Metrópoles desde 2008 e entendendo que o que a gente faz nos núcleos do Observatório nunca foi idêntico e também um pouco porque a gente não teve medo de testar métodos de pesquisa diferentes. Então, eu nunca, assim, eu acho impossível criar essa unidade de pesquisas, unidade, digamos, em termos de métodos, né? E mesmo uma reflexão metodológica, a gente não consegue encontrar essa coisa unívoca no Brasil, isso me preparou para o que eu encontrei nesse projeto com a Suécia, porque havia uma extrema proximidade, uma extrema afinidade teórica prática entre os proponentes, que éramos eu e o professor Miguel Martínez, havia uma afinidade entre os professores que foram comigo e os que vieram com ele para compor um grupo específico, porque não é só um grupo dentro do Cosmópolis e também não é o povo lá dentro do grupo dele que só pesquisa os squads, na verdade, a gente tem professores vindo de outros lugares, a gente constituiu grupos diferentes e o que eu percebi é que lá na Suécia eles têm uma expectativa dessa perspectiva unívoca que de saída a gente disse assim, primeiro porque eu tinha que apresentar o Brasil, eu tinha que contar quem era e aí fica tão evidente o quanto diferente a gente é, a soma de coisas diversas que a gente é aqui no Brasil, que isso não me deu, isso não me paralisou um pouco e eu senti que do lado sueco, também por causa do tamanho da Universidade de Uppsala, eu acho, com relação às pesquisas de urbanismo, para eles isso foi uma novidade, como assim você não começa a partir de uma perspectiva de unidade metodológica, como é que a gente faz a pesquisa e enquanto a gente faz a gente descobre qual é o método que ela vai ter? Então, foi bastante importante essa compreensão. Então, acho que isso, acho que o Brasil um pouco, a complexidade das redes nacionais quanto ao manejo dos conteúdos, as diversas naturezas dos pesquisadores, os diferentes contextos, isso prepara a gente para esse cenário internacional, a mim, pelo menos, foi uma coisa positiva. E a primeira colocação da Ana, isso é um nosso entrave, não é, Ana? Porque é muito impressionante se a gente for inventariar o que se fez no Brasil a partir da Constituição, a partir do início do processo de redemocratização em termos de pesquisa urbana, em termos de avanço e a repercussão desses estudos e das pesquisas para dentro dos aparatos de governo, a gente tem muita produção e, entretanto, se você observa o quanto as agências de desenvolvimento metropolitano, por exemplo, se apropriam um pouco desses conteúdos, é escandaloso, é escandaloso, porque a gente tem muito avanço entre, desde o Fórum Nacional de Reforma Urbana até agora, você pensa num instrumento como o de outorga onerosa, quando as metrópoles começam a discutir os consórcios intermunicipais, você fala, a quantidade de estudo que tem e o setor técnico, o setor público, não se apropria disso? Eu acho que há um problema na capilaridade da universidade colocar esses estudos numa esfera pública de debates, mas há também uma incapacidade dos setores dos governos, dos aparatos de governo em estabelecerem que essas pesquisas e esses estudos são o que pode fomentar políticas públicas de desenvolvimento nas diferentes áreas. Então, acho que é um entrave, é talvez o nosso principal entrave. Leandro, Fábio, Fábio, Fábio. Oi, Ana, tudo bom? Vejam bem, acho que o Brasil, de 2003 para cá, no governo Lula, acho que tinha um projeto, um desenho bem claro na questão da internacionalização, colocando a internacionalização das universidades numa perspectiva geopolítica, da inserção do Brasil no cenário internacional, em todas as esferas. Eu destaco a criação da UNILA e da UNILAB. A UNILA com a América Latina e a UNILAB com os países africanos. Paralelo a isso, a injeção de ânimo na cápsula, no sentido de viabilizar bolsas e sanduíches, doutorados integrais, o topo com tela e pós-doutorados e o projeto Sem Sem Fronteiras. Então, havia um desenho, esse desenho, de certa forma, que foi interrompido. E analisando essas três experiências que a gente está tendo com o pessoal da França, com o Cade Atal, o NIMAF, o pessoal da Nigéria e Angola, a gente percebe que há um movimento desse país de inserir esse projeto de internacionalização com projetos de inserção nacionais na geopolítica internacional, bem claros, e consistentes e perentes. Durante a abertura do Lazuca, me chamou muita atenção as narrativas de cada um dos palestrantes, que lá estava o governador, ministro da cultura, da infraestrutura, o staff, que é o primeiro que falam do governo, para a inauguração do Lazuca, que é o Centro de Estudos Afro-Brasileiros, já que era muito mais do que o Centro de Pesquisa. As falas delas eram no sentido de que nós somos a maior economia da África e nós temos que nos conectar com a maior economia da América Latina que é o Brasil, porque nós temos laços ancestrais. do ponto de vista, temos que estabelecer através do Lazuca a possibilidade de intercâmbios acadêmicos de pesquisadores, de pessoas, para depois ter desdobramentos de trânsito, de serviços, de comércios, de investimentos e de estabelecimentos de trocas comerciais entre os dois lados do Atlântico. Isso foi na fala do governador, na fala do ministro, na fala do reitor, de outros pesquisadores de várias áreas. É bem claro, bem claro essa percepção que o centro de pesquisa, além de fazer as pesquisas e os intercâmbios acadêmicos, tinham outros objetivos e eram os objetivos geopolíticos mesmo, do ponto de vista do capital, do comércio, do serviço, da integração a nível internacional. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Não pode perder de vista essas relações de poder, de colonização, de subalternização, de poder romper com esses laços da subalternidade e criar relações, relação sul-sul com a América Latina na África de sobrevivência desse país. O segundo ponto é essa rede nacional. Acho que é o grande problema das redes nacionais que a gente, por exemplo, está construindo, construindo já há três anos com pesquisadores de São Paulo, do sul do país, que estão trabalhando, começaram a trabalhar nessa seara. o campo de visibilidade nesse momento, no campo ainda novo de construção das relações latino-parciais dos africanos e afro-brasileiros, de linha de financiamento que trabalham com isso, principalmente uma área, campo novo, nosso campo disciplinário. Então, a gente não possui linha de financiamento, nos editais, uma política clara para isso, que foi o mínimo que existia, o pouco que existia na Fundação Pomar, na Secretaria do Ministério da Cultura. Você achava alguns editais para poder estruturar seus grupos de pesquisa, estruturar as redes. Isso foi eliminado, e hoje nem pensar no CNPq, na CAPS, o que inviabiliza, certo, a consolidação de grupos de pesquisa de redes. Eu vejo aí Ana Barone, por exemplo, e Joana Dark, uma da USP, que vieram aqui em 2017, 2018, a partir daí, começaram a se organizar no sentido de construir seus grupos lá, e a gente deu suporte e apoio, na maior dificuldade, de poder conseguir, digamos assim, editais específicos para poder viabilizar esses projetos de pesquisa, essas ações nos seus estados. E, de certa forma, isso é um entrave muito grande, isso é um entrave muito grande. E o avanço também em poder construir essas temáticas e consolidação de grupos nos fóruns coletivos da arquitetura humana, da PARC, da PUR, e das áreas da própria Instituto Arco Brasileiro no Brasil, com a ABTN e outros fóruns na livre equipe do país. Ou seja, levar a arquitetura para esses campos e trazer as relações antinocranciais para a arquitetura e o urbanismo em seus respectivos fóruns. A gente pega um evento desse com a ANAPARC, você pega a quantidade de mesas e sessões com a ANAPARC, só tiveram duas sessões livres que problematizaram essa questão. em um universo de mais de 80. Se nós pegarmos apresentar, não corresponde nem um cento. E, no entanto, se pegar o que eu falei aqui, do que Rita Beluso colocou, do que Teresa colocou, é uma realidade muito mais complexa, muito mais diversa, muito mais plural, que a arquitetura do urbanismo tem que problematizar e enfrentar. Então, acho que tem esses entrados que a gente tem que romper e conseguir avançar palatinamente, passo a passo, com calma, com cuidado, necessário para poder chegar lá de forma mais consistente. Ok. Obrigada, Fábio. Leandro? Ana? Leandro, que já abriu o microfone três vezes. Desculpa. Quer falar primeiro, Ana? Não, pode falar, eu posso ficar por hoje. Rapidinho. Só um comentário em relação, enfim, à questão que você colocou, Ana. Eu só queria que eu gostaria de reforçar a ideia de que o nosso grupo de pesquisa é um grupo que parte da ideia de se fundamentar a partir da teoria. E nunca houve, desde o início, uma predisposição ou uma iniciativa a priori de buscar a internacionalização. Então, a partir desse contexto muito específico que era um contexto local da FAUSP, um contexto local do Estado de São Paulo e também um contexto local brasileiro, nós queríamos identificar quais seriam as primícias teórias que poderiam possibilitar uma espécie de renovação das questões nacionais relacionadas ao planejamento urbano e à arquitetura, visto que, aparentemente, todas as iniciativas tinham um grande apelo do ponto de vista metodológico, uma grande inserção do ponto de vista social e um amplo desenvolvimento, inclusive, no momento que foi criado em sua prática como política pública, mas simultaneamente nós não víamos naquela arquitetura colocada naquele momento alguma indicação de que haveria uma perspectiva disciplinar de se readequar, de responder de forma adequada às demandas nacionais. Falo, sobretudo, naquele momento de ascensão da Minha Casa Minha Vida, quando a gente mais foi procurado pelos institutos internacionais e houve uma grande expectativa da academia em direção de que, agora sim, nós tínhamos há 30, 40 anos desenvolvendo teorias, metodologias, conceitos, ideias de habitação e nós pertencíamos a um campo que tem uma história particular bem sucedida, inclusive internacionalmente, a arquitetura brasileira é reconhecida como campo. Nós tínhamos uma capilaridade do ponto de vista dos estudos relacionados ao planejamento urbano com grandes instituições, observatórios das metrópoles, o próprio Ministério das Cidades, no caso da FAOSP, o Lab Cidade, o Lab Iabe, ou seja, existia um desenho aparentemente perfeito para que todas as questões colocadas pela disciplina pudessem aparecer de uma forma prática em grande escala. E a gente sabe que isso não aconteceu. um boom de projetos absolutamente desconectados do pensamento disciplinar e também, consequentemente, uma espécie de explosão de artigos e grupos de pesquisa que, obviamente, se debruçavam sobre esse nosso novo problema. E nesse momento é que nós vimos, começamos a perceber que existia alguns pesquisadores em outras universidades que também estavam passando pelo mesmo processo em conceitos distintos. Ou seja, e qual seria esse mesmo processo? A chave para nós foi a crise de 2008, que é onde houve uma espécie de desmonte claro do sistema ideológico do neoliberalismo. Não do neoliberalismo, ele não acabou, ele permanece, sobretudo no Brasil, nos atacando o tempo inteiro, mas um desmonte ideológico que foi particularmente incisivo no campo das universidades, principalmente no exterior, mais que no primeiro momento, mais que no Brasil. As universidades se transformaram de centros de pesquisa para centros econômicos. Um professor mesmo das grandes universidades com grande produção, a sua principal tarefa é captar dinheiro. Dinheiro não só de instituições, como também de estudantes do mundo afora. Os cursos são vendidos e as universidades sobrevivem pelo status que elas têm, adquiriram durante um tempo e que nesse momento do apogeu do neoliberalismo estava dado como claro. Não existe dinheiro público para pesquisa e cada um vai ter que fazer o seu dinheiro a partir das suas ideias ou do seu trabalho ou da maneira como conduz as suas pesquisas. então isso nos deu uma espécie de panorama digamos geoespacial muito claro de que era um problema de fato global. Então uma preocupação que era muito nossa de pensar a América Latina, pensar a nacionalização, pensar os contatos sul-sul, elas se dissolveram nesse processo justamente porque também essas universidades que no nosso caso são mais ligadas ao norte, a gente está fazendo uma relação sul-sol, só o nosso grupo norte, todos os outros, elas também tinham esse interesse, mas não a partir de um olhar de um campo específico sobre o terceiro mundo, sobre a periferia, mas um olhar específico sobre os processos que estavam ocorrendo a partir de uma espécie de... quando cai o véu do neoliberalismo, qualquer professor com um pouco mais de sensibilidade, de esquerda, de direita, digamos assim, mas no nosso caso eles têm uma postura digamos mais progressista, isso tem um pêndulo, o que é um progressista na Suécia, o que é um progressista nos Estados Unidos, mas todos eles viram que algo estava errado e que as condições espaciais eram determinantes para que alguma coisa acontecesse nesse processo e que nos levasse a uma nova condição urbana, tanto do ponto de vista interpessoal, social, como também do ponto de vista ambiental e ecológico, que é um grande tema hoje também, principalmente das universidades do Norte, quando eles se preocupam com a gente, sobretudo sobre a questão aquecimento global, ecológico, coisas do tipo, ou nova variante do coronavírus, esse tipo de questão, que pode chegar a todos eles, ou a todos nós. Então, a partir desse desenho, essa barreira que nós tínhamos também, o que nós estamos fazendo com essas universidades, o que eles querem de nós, o que nós temos a oferecer, seria só um entrave burocrático, um selo, para colocar no projeto de pesquisa FAPESP, a gente obviamente não queria esse tipo de abordagem e nós fomos contornando essa possibilidade a partir desses interesses em comum que surgiram gradativamente a partir de conversas, convênios, aproximações, e um pouco de sorte também, contextualizada no processo que gerou esse grupo que nos tem deixado bastante otimista em relação aos resultados da pesquisa e que nesse momento é algo bastante bom porque o pessimismo percorre todas as outras áreas praticamente em relação ao nosso país e ao mundo. É isso. Eu posso falar um pouquinho? Obrigada, por favor, Ana, a palavra é sua. Então, eu acho que acaba as quatro agora, então está bem... Não, você continua falando no seu tempo, por favor, a gente vai passar um pouquinho, acho que é possível, não é, Leandro Cruz? Tá, obrigada, então desculpa. Claro que sim, por favor. Pode falar com tranquilidade, viu, Ana? Então, assim, diferentemente da realidade de São Paulo ou de Minas Gerais, onde a gente tem uma sociedade completamente industrializada e as metrópoles consolidadas dentro desse marco da economia formal, ainda que a gente esteja agora no processo de completa perda de qualquer tipo de estrutura construída num estado de planejamento por conta do neoliberalismo, a gente vai observar que na Amazônia nós somos filhos de uma economia terciária. Nunca se chegou a desenvolver esse segmento da industrialização plenamente e para nós 60% da população viver daquilo que o IBGE chama de informal é o normal, então a gente não tem como articular essa realidade com a realidade da Europa nessa perspectiva, mas tem uma outra vista, uma outra visão que é ambiental, então quando a gente começa a pesquisar essa realidade do urbano amazônico, a gente vai observar as potencialidades que nós temos de colocar aqui uma perspectiva ambiental que ela não é um esverdeamento, ela não é uma virada ambiental em termos daquilo que o capitalismo interessa, que interessa ao capitalismo, a gente tem genuinamente resistências e possibilidades de colocar outras formas de viver, e assim, dentro daquilo que a gente foi podendo produzir, porque a gente estava muito isolado, muito independente, ninguém tinha muito interesse no que a gente estava fazendo, eu penso que a gente conseguiu algumas vitórias, porque a gente conseguiu emplacar a linha de desenvolvimento urbano do programa do doutorado da economia aqui, a gente conseguiu a partir dessas experiências todas, compor a narrativa que foi utilizada, que fui eu que escrevi o projeto para o doutorado da arquitetura, a gente conseguiu também, com quatro participações do nosso grupo, compor a concepção do planejamento, do mestrado do planejamento urbano, que foi constituído na Unifespa, uma nova universidade localizada em Marabá, então a gente está fazendo esse trabalho de base, disputando as narrativas, porque são muitas as escolas que estão abrindo de graduação, principalmente para arquitetura e urbanismo, todas elas numa perspectiva completamente equivocada, porque estão achando que eles vão surfar dentro daquilo que a economia formal existe, e a economia formal aqui ainda é menor do que vocês têm aí conhecimento dela no resto do país, então não faz nenhum sentido, e a gente percebe que precisava fazer esse trabalho de formiguinha para nivelar muitas questões e mostrar que uma outra perspectiva para a urbanização é possível no nosso contexto, onde a gente possa ter aquilo que é considerado o estorbo, o atraso, exatamente como a potencialidade, então a gente vai observar na maneira como os periurbanos que são quilombolas, indígenas, ribeirinhos, que estão escondidos dentro da cidade que ninguém quer, que tem vergonha de se colocar como tal, eles teriam a possibilidade de nos ensinar como lidar com as questões ambientais severas, seríssimas que a gente tem aqui com muito menos dinheiro e dessa maneira a gente ter um paradigma de, por exemplo, saneamento, enfim, de tudo que é tecnológico completamente diferente, então a gente está bem no início dessa construção, mas eu penso que a gente já tem engrossado o caldo, na hora que a gente consegue ancorar nesses espaços acadêmicos, a gente vê uma luz e tem muita gente atrás de nós, os nossos alunos, enfim, a esperança. Muito agradecido. Obrigada, Ana. Léo, você acha que a gente pode chegar até 4h15? Como é? Ou o pessoal tem? Em geral, eles ficam empurrando a gente para fora, a gente consegue 10 minutos, de forma geral. 4h10? É. Tá bom. Então, a gente vai aceitar, né, pessoal? Afinal, então, vocês não querem se colocar questões entre vocês agora? Enquanto vocês vão rodando, pensando, eu queria comentar que alguém aqui do público, deixa eu pegar o nome dela, Tereza Saraiva, perguntou pelos contatos, dos palestrantes, saí, eu tomei a liberdade de colocar os links dos grupos de pesquisa, porque eu acho que era um caminho que eles, com certeza, vão conseguir chegar até vocês. Tá ok? Ok. Bem, eu vou perguntar aqui para o Fábio como é que está essa relação com as escolas de arquitetura desses países africanos, né? Porque eu, daquilo que pude estar em contato com os moçambicanos, eu vi que eles ainda têm uma dificuldade muito grande de nos assumir como referência. de repente, para eles ainda a Europa ainda é muito, é um apelo muito grande. Como é que está a construção disso? Tem um movimento interessante, porque eles são, sim, e a independência muito recentemente, eles começaram a ter a independência nos anos 60, 70, enquanto o Brasil tem 200 anos de independência, entre aspas, eles ainda são uma libertação muito recente, que ainda tem um peso muito forte da colonização, a gente percebe isso nos alunos africanos aqui, também no diálogo com eles. Então, o pensamento ocidental extremamente arraigado, a racionalidade ocidental permeia ainda o imaginário e o desejo deles. Mas, ao mesmo tempo, está tendo um movimento, e aí curioso esse movimento, de algumas escolas de arquitetura que advêm dos países chamados do grupo de Dakar, que durante o período da independência dos povos africanos, eles se dividiam em dois grupos, o grupo de Dakar, que era o contra a colonização da luta armada da independência, todos eles falteiam o golpe de Estado nos 43 países, e o outro grupo de Morávia, que queriam manter essa relação de dependência dos países e desse país do grupo de Dakar, sobretudo do Senegal, do Senegal, está fazendo um movimento, Gana também, sobretudo o Senegal e Gana, dessas escolas, de poder fazer um movimento, daí o quinto fórum de arquitetura teve muito essa percepção de construir uma epistemologia e metodologias de ruptura, com esse pensamento mais colonizador dos cânones, dos países colonizadores, e uma busca de metodologias próprias, epistemologias próprias de produzir arquitetura e cidade, calcado um pouco nas cidades e arquiteturas pré-coloniais, a partir da bem de problemas atemporâneas, como os problemas que você vai encontrar nos moussexos em Luanda, vai ser a mesma dos ebéis na Nigéria e vai ser a mesma das tabancas em Guiné-Bissau, embora cada uma delas tenha suas especificidades, suas facilidades, mas são todos grupos étnicos, bairros étnicos que vieram da zona rural na migração do período colonial. Então, eles estão nessa construção ... ... ... ... sobretudo esse eixo Senegal-Gana no campo da arquitetura na disputa da narrativa da arquitetura africana de construir alternativas para a produção da cidade da arquitetura. Então, isso é muito interessante, tanto que eles estão vindo para cá buscar essas referências, levando isso para lá e trocando essas percepções. E aí, a experiência de Angela Mingas é interessante no Moussex, ela faz várias oficinas de projetos todos os anos com os alunos, desenvolvendo projetos participativos nos moussexos, e cada moussex é um grupo étnico. A experiência também... que é o Arque África, está fazendo enganos, por exemplo, na Nigéria, na Universidade de Oyoko, essa... O Lubyuni, que eu falei para vocês, é interessante que ela... ... ... ... entender a cidade, os alunos tinham a visão de Yorubá precolonial, aquela parte do princípio que o tempo Yorubá era de... Semana Yorubá era de quatro dias, e isso estrutura o topo de visão, a arquitetura, a cidade, a partir desses quatro dias que são vinculados a quatro orixás, que estrutura as casas, que estrutura os pais, que estrutura a cidade, é uma reflexão, e ela tem plena consciência que isso se perdeu, mas que se mantém, em certo aspecto, nas ideias e se tenta resgatar. Então, acho que é uma experiência nesse sentido, uma experiência a um movimento, um movimento hegemônico, ainda colonial, racionalista, ocidental, mas há movimento de resistência. Fábio, obrigada, viu? É que a gente só tem três minutos agora e talvez Rita e Leandro quisessem conversar entre eles, fazer uma pergunta e o outro responder. Eu queria só assinalar uma coisa que fiquei notando nas pesquisas, é que a gente furou, finalmente, eu tenho certeza, as bolhas, arquitetura e urbanismo separados, né? A gente discute arquitetura, desenho urbano, planejamento, as iniciativas de urbanismo, finalmente a gente discute essas camadas todas, juntas, né? Tanto contemporaneamente quanto os trabalhos que mobilizam a questão histórica, a questão historiográfica. Então, eu acho, assim, queria superagradecer também a oportunidade de fazer essa conversa e, assim, elogiar mesmo que isso aconteça num evento com o tamanho do Enam Park, né? que, de fato, abre uma porta para a gente fazer conversas, mais conversas nesse sentido e estreitar esses laços. Achei a iniciativa muito importante. Leandro? Eu reforço o que a Rita falou. Acho que, de fato, o Enam Park é um lugar muito especial para que a gente possa conhecer os grupos de pesquisas no Brasil de um modo geral. A gente, por mais que existam mecanismos no próprio Lattes, no CNPq, onde os grupos são cadastrados com temas, palavras-chave, é muito comum que a gente não se conheça e não faça intercâmbios claros em relação ao que a gente está pesquisando. Acho que o universo da pesquisa no Brasil, na nossa área, é ainda relativamente recente. Ele há pouco tempo se estrutura e de forma não totalmente independente. A gente ainda utiliza muito dos métodos de outros campos das ciências sociais aplicados. Acho que isso não só no Brasil, no mundo como um todo. A questão da pesquisa e da arquitetura do urbanismo é nova. Lugares como, por exemplo, Espanha ou mesmo na Holanda, arquiteto no pesquisa, arquiteto faz, assim como urbanista no pesquisa faz. é uma geração nova que está desenvolvendo pesquisas, métodos e leituras diferentes dos que são utilizados pela historiografia, pelas ciências sociais, pela demografia ou pela geografia, por exemplo. A gente, de fato, usa um pouco de cada, mas acho que a ideia é que, pouco a pouco, a gente construa os nossos patamares de pesquisa, os nossos métodos e assim acho que vamos conseguir uma melhor interação entre os grupos e melhores resultados também. Ok. Pessoal, acho que a gente vai ser obrigado a sair da sala. Eu queria agradecer a todos vocês. Foi uma mesa que é muito legal quando uma mesa chega ao final e a gente fica com vontade de conversar mais. que ela foi altamente produtiva igual aula quando a gente assiste e fala mas acabou. Então, super obrigada a vocês. Obrigada a você, Ana, também pela condução. As participações foram magníficas e parabéns a cada um dos grupos de pesquisa aqui apresentados. Vamos continuar nessa senda com certeza. Parabéns ao Enamparque, ao Enamparque, a Amparque, a Leandro, a Ricardo, para todo mundo. Um beijo grande, se cuidem bem. e o Senhor, a sviluppo, aerkt a gente tem a sua ceminha e o Senhor. Então, olha lá. Pai, porque você não tem o pra passar com vontade e a sua e o sabe e deveja e e o deveja Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto